Casa e Companhia, oferecimento SC Lareiras, lareiras a gás, elétricas e etanol Etory Design, mais que um conceito, atitude Infinitas Superfícies, na medida dos seus sonhos E Modecol, alta classe em móveis sob medida Olá, no Casa e Companhia de hoje tem Design de Interiores Ana Campos reinterpreta o estilo clássico Em projeto de apartamento urbano em Florianópolis Tem vitrine, cores, formas, ineditismo e conceito Os hits da temporada no show boom da Etory Design E tem mais no Casa e Companhia na Cozinha Bacalhau à moda siciliana Na versão do chefe Ricardo Almeida do Bistrô do Jardim Continue conosco, o Casa e Companhia já está no ar Perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida Transformando seu projeto em algo único Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado Modecol, alta classe em móveis sob medida Tradição e ruptura O estilo clássico aparece repaginado em projeto de apartamento no centro de Florianópolis Assinado por Ana Campos Para dar mais leveza e frescor ao conjunto A designer combina móveis de acervo com peças bem atuais E pinceladas de cor Confira o resultado Ana, como estava esse imóvel? Quando seu escritório assumiu o projeto Qual era a intenção dos clientes? Então, a intenção era integrar totalmente todos os ambientes A gente tinha um desafio bem grande Porque o apartamento tinha uma sala pequena, uma cozinha pequena Era uma copa que dividia a cozinha E eles queriam fazer um ambiente totalmente integrado Que de onde eles estivessem Pudessem aproveitar todos os cantos da casa Quebrar as paredes Essa integração favorece sensação de amplitude, Ana? Sempre Sempre A gente tem buscado cada vez mais integrar os ambientes As pessoas gostam desse convívio familiar Dessa amplitude que a gente consegue dar Quando a gente começa a derrubar as paredes Integrar os ambientes É muito bacana Materiais de acabamento Começando pelo piso Bom, o piso já existia no apartamento O mármore Carrara Que era um piso super nobre Não tinha nem por que mexer Porque seria um pecado fazer isso Então eu mantive o piso E integrei com os outros ambientes Eu fiz uma brincadeira com as cores Que eu estava usando no ambiente Para a gente poder delimitar o espaço E valorizar cada vez mais esse piso Que era muito lindo Existia um boa serris nas paredes Você substituiu por muitos painéis Embutindo iluminação, inclusive É o caso desse ambiente de estar Foi Foi um pedido dos moradores Vamos criar um ambiente mais contemporâneo Mais moderno E eu tentei buscar, assim, bastante Explorar bastante a iluminação Nos painéis Na lareira Nas colunas existentes Todo o trabalho de gesso Existe uma valorização da iluminação Não aparente Desenho de imobiliário No home theater Bom, aí a gente Começou com aquela paixão Que os proprietários tinham pelo patro Então antes de ter o desenho E já existiam quatro É o quadro do Luciano Martins O quadro do Luciano Martins E já tinham essa tela Já tinham A volumetria das pedras Então partiu desse quadro Exatamente Foi feita a lareira Que era para trazer um pouquinho mais de aconchego Essa lareira é gado ou etanol? É etanol Quer dizer, não precisa de dutos Não precisa de nada Nada Muito fácil Muito prático Abriu mão de marcenaria Nesse volume da TV Jogando apoio junto ao escritório Sim A ideia do escritório também Era que tivesse integrado E eu precisava de um imobiliário mais leve Era um espaço que antigamente era sacado Do apartamento Escolha de imobiliário Nesse ambiente de sala e conversação Porque a gente tem um quarteto de poltronas giratórias Por que não sofás? Justamente pelo pedido dos proprietários da casa Eles queriam um ambiente que ficasse totalmente integrado Mas que ao mesmo tempo Se eles precisassem receber uma visita A visita tem onde sentar de forma cômoda A giratória favorece esse jogo Vira para um lado, vira para o outro Vira para um lado, gira para o outro Além do que a gente tinha também que aproveitar Um telão Então se precisar virar as quatro poltronas Se transformar em uma sala de cinema Se precisar virar para outra sala Integrar com a outra sala As poltronas giram Aqui você brinca com estampas A estampa do tapete oriental Geométrico no quarteto de poltronas Sem medo de ousar, Ana Acho muito bacana quando a gente consegue Mesclar o antigo O moderno Então uma estampa dessa Geométrica Em cima de um tapete persa O espelho E os quadros em uma piarça Então tudo isso Era realmente para dar ousadia ao apartamento Remeter um pouquinho de sofisticação Que eram os pedidos deles Eu acho bacana quando a gente consegue Criar esse impacto Mais um toque de ousadia Na sala de jantar Esse tapete geométrico também Feito sob medida Feito sob encomenda Para o projeto Exatamente assim Eu tinha um desafio muito grande Porque já era parte da família Esses dois tapetes persa Eu precisava encaixá-los na sala Nesse ambiente que eu estava criando Era o pedido que Vamos fazer um apartamento mais moderno Mais contemporâneo Ali veio a ruptura Ali veio a ruptura E juntos Onde eles estão lado a lado Mostrando que pode andar o clássico e o moderno Mas uma vez podem andar juntos Esse geométrico acende o jantar? Totalmente Porque é uma sala que tem um lustre de cristal Que remete a uma casa mais clássica Um ambiente mais clássico Mas uma mesa moderna Totalmente moderna também De artefato Com as cadeiras em croco Preta Então aquela brincadeira do geométrico Deu uma acendida total Naquele ambiente Ele valorizou o ambiente Uma das maiores sacadas do apartamento É essa porta da cozinha Que pode permanecer fechada ou aberta Setorizar ou não o ambiente Tem essa possibilidade De totalmente fechado Totalmente aberto E valorizando ainda Dando mais amplitude para a sala E a grande surpresa do apartamento A pessoa chega a estar tudo fechado Abre Sundo de uma cozinha Com uma ilha em Corea Da infinita Exatamente Mostrando assim Tem todo um projeto de iluminação Toda a linha em Corea Sabe? Que fez um trabalho bem bacana Porque não existia emendas Pode fazer o desenho Da bancada Como teria que ser feita A louça está ali dentro da pia Fechou também Vira uma grande bancada Exatamente Não existe sujeira nunca nessa casa A casa perfeita Sabe? A iluminação ali Com uma pincelada de azul Um pouco do high tech nesse projeto Entrou ali Ela entrou Entrou porque eu gosto de contrastar bastante Eu tenho esse estilo bastante Bem eclético Essa mistura que a gente faz Faz o ambiente se tampa mais Vem uma geladeira para os alimentos Para os mantimentos E outra só para as bebidas Que é essa geladeira retro Isso, como casal Eles queriam vermelho Casal festeiro Sim, bastante Eles gostam de conviver muito em família E de receber os amigos Então eles queriam vermelho Uma das cores assim Uma pincelada vermelha Então foi onde a gente pôde brincar E dosar na cozinha Veio ainda essa escultura De uma pantera Vermelha E arte também Um fragmento Nessa outra parede Exatamente Então ali a gente conseguiu Colocar uma obra de arte moderna A pantera Foi para dar um charme Para poder complementar O ambiente Tudo bem São três suítes na área íntima O que vocês pensaram No escritório Para a suíte do casal Primeiro Eles queriam uma suíte de hotel Eu me basei muito No estilo de uma suíte parisiense Que eles tinham em mente Poltronas clássicas Mas eles tinham necessidade De uma mesinha Para tomar café da manhã Para ler um jornal Uma revista E eu precisava camuflar um pouquinho Ali aquele Para não ficar muito armário No quarto Então foi criado aquele painel De fungos Dessa mesa de café da manhã Exatamente Da onde eu tirei partido A iluminação Duas poltronas bem clássicas Elas evocam um pouco De romance ali Exatamente Com bem rebuscadas Com cores acentuadas Mas de novo Eu entro naquela minha brincadeira O clássico Com o moderno Então a cabeceira Totalmente em linhas retas Sem nenhum Detalhe Só as orelhinhas Essa coisa de hotel Boutique Cabeceira com orelha Exatamente E as mesinhas de cabeceira Em espelho Mas também sem nenhum detalhe Apenas as sinox Entrou ali uma poltrona De massagem Que era necessidade Do casal Também Ali era o funcional Entrando Em harmonia Com a decoração Proposta do quarto da menina Bom, ela tem 5 anos E ela não queria mais ser bebê E aí eu trouxe toda aquela história Que a menina pedia De sonho de criança Ai, receber as amigas Fazer um chá de boneca A penteadeira Para poder se maquiar Que é bem a fase da criança Com 5, 6 anos O quarto da menina Você explora o lúdico também Com volumetria A releitura do biliche Que as crianças tanto gostam Exatamente Ali a gente tirou Partido assim Do biliche Para poder ganhar espaço Embaixo Então é um armário também Que fica camuflado Tem a geladeirinha O mundinho do adolescente Agora ele já é um adolescente É um adolescente 13 anos, né? Então é o mundinho dele É uma criança com 13 anos Ela meio que pede esse mundo Mas a gente não pode tirar O brilho de ser uma criança Porque ela ainda é criança, né? O que esse projeto representa Num portfólio do escritório, Ana? Foi um projeto bastante importante Ele teve destaque Numa revista De repercussão nacional A Vogue O anuário da Vogue Exatamente E é um apartamento assim Que foi feito com muito carinho E tem uma história bem bacana Contatos da designer Ana Campos E de outros profissionais E fornecedores No nosso site casaciatv.com.br Acesse e confira Depois do intervalo Tem vitrine Cores e formas Os hits da temporada No showroom da Hector Design É um estante só Caso Companhia volta já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau